Eu sou o Reino Modelo, a vez masculina da Mariseu, e hoje, a música traduzida vai ser a música de maior sucesso da atualidade. A música é da Panta Merlin. A música chama Meu Amigo. Então, cadê ele fala os gatos? E vamos traduzir ele assim, como se ele fosse árabe, mas vamos traduzir como se ele fosse música árabe, traduzida para o francês. Então, vamos traduzir a música árabe para o francês. Se você não sabe como que funciona a brincadeira, o último vídeo desse quadro está aqui para assistir no card. Então, vamos lá. Eu, 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 eu desejo a você o que há de melhor minha companhia para não se sentir só. Então, o seu ano é uma passagem para viajar, para a gente se perder, se encontrar, vida, pensar, paz. A nossa, nossa, a gente se perderá muito a terceira e até os anos, dois peixes em dedos e você desumiu. Afastando muito. Que idioma é esse? Meu amor, por favor, vem viver comigo, paz de colho é meu amigo, queijo, paz de colho. Eu quero pesquisar com flores e manchar, pedir um parede para a gente desencostar, um alto a tocar, melodias para a gente dançar. Tava para ver que a música é, meio romântica. Não vou cantar tudo mais, tava para ver que a música é romântica. Se você gostou de deixar o like e se inscreve e ativar o sininho para responder os vídeos de horas e coés e até o próximo vídeo e falo.